Essa semana foi uma semana bem interessante no Acre. Eu queria resumi-la lembrando o Milô, claro, fazendo uma adaptação para a nossa realidade local. Diante de tudo isso que aconteceu e que todos estão acompanhando, a crise no governo, a briga entre o governador e o vice, agora nesta sexta-feira a tentativa de sequestro de um importante empresário lá no Juruá, sequestro inclusive com pedido de resgate, eu queria adaptar a frase de Milô para a realidade local. O Acre ainda tem um longo passado pela frente, infelizmente.